Escreva uma carta Escreva uma depressa, não aguento a solidão Por favor, minha querida, você é a minha vida, dona do meu coração Ah, meu amor, se soubesse a falta que você faz Volta depressa, querida, porque eu não tenho paz É tão difícil viver sem pensar o momento em ti Oh, meu amor, não me deixe sofrer mais sozinho aqui Vem, vem depressa que estou te esperando Com você vivo sempre sonhando Volte logo, meu bem, para mim Vem, vem depressa que estou te esperando Com você vivo sempre sonhando Volte logo, meu bem, para mim Escreva uma carta De notícias, por favor Pelo menos uma linha Para falar do nosso amor Escreva o mais depressa Não aguento a solidão Por favor, minha querida, você é a minha vida, dona do meu coração Ah, meu amor, se soubesse a falta que você faz Volta depressa, querida, porque eu não tenho paz É tão difícil viver sem pensar o momento em ti Oh, meu amor, não me deixe sofrer mais sozinho aqui Vem, vem depressa Vem, vem depressa que estou te esperando Com você vivo sempre sonhando Volte logo, meu bem, para mim Vem, vem depressa que estou te esperando Com você vivo sempre sonhando Volte logo, meu bem, para mim